Smartphone Poco X5 Pro também vem com capinha protetora junto com o smartphone? Este modelo também vem com capinha protetora. É esta capinha aqui. O material eu achei bom. Vou colocar aqui no smartphone para mostrar para vocês como ele fica com a capinha. E este modelo também vem com a capinha protetora na caixa junto com o smartphone. É este vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês sobre a capinha protetora do Poco X5 Pro. Não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e veja mais vídeos, mais dicas deste modelo, entre outros smartphones. Muito obrigado e até o próximo vídeo.